Fala pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos da Passfolio, uma corretora americana para quem queira investir diretamente lá nos Estados Unidos, em estoques, ações, REITs, ETFs, ou o que seja, é uma corretora no estilo clear aqui no Brasil, ou seja, taxa zero. Mas será que ela é segura? Quais serão suas vantagens? Será que vale a pena? Gostou do tema? Ficou curioso? Fique até o fim que eu vou te mostrar, tintim por tintim, bora lá. Fala investidores, cada vez mais ricos, se você não me conhece, sou Paulo Boniatti, sou criador do Salto Zero, e já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino doce, balangandã para não perder nem o vídeo. E te peço também, já deixa aqui aquele seu like e compartilha o vídeo com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele familiar que quer investir nos Estados Unidos e ficou vindo de uma corretora americana taxa zero. Será que vale a pena? Beleza? Compartilhe, você estará ajudando demais o canal e estará compartilhando também conhecimento. Hashtag, obrigado. Mas sem enrolação, o primeiro ponto é a questão de segurança. Será que a Passfolio é segura? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, as corretoras também precisam estar devidamente habilitadas e autorizadas a operarem no mercado. E lá são três órgãos, o SPC, SEC e a FINRA. E a Passfolio está, sim, regulada e registrada e autorizada nesses órgãos. Então podemos considerar que é uma corretora devidamente credenciada. É uma corretora segura. E por que pouco se falava da Passfolio aqui no Brasil? Porque apesar dela estar devidamente autorizada a operar lá nos Estados Unidos, ela não poderia ofertar os seus serviços aqui no Brasil. Por quê? Porque para isso ela precisaria de um parceiro local, o qual ela não tinha ainda. E isso foi resolvido há pouco tempo. Ela está com uma parceria junto à RB Investimentos. Então a partir de agora ela pode, sim, ofertar, fazer propaganda dos seus serviços também aqui no Brasil. Então tende a ser uma corretora mais bem vista. Começa a se tornar mais popular entre os brasileiros. Mas ainda dentro dessa parte de segurança, nós precisamos entender que quem está acostumado a operar na Bolsa de Valores aqui no Brasil sabe que essas operações ficam registradas aonde? Lá no SEI, no canal eletrônico do investidor. Lá nos Estados Unidos não existe um SEI. Lá, cada corretora é responsável pela custódia de seus clientes. E aí você pode pensar, o que acontece se a corretora quebrar? Primeiro, isso justifica a necessidade dessas corretoras estarem registradas naqueles órgãos, principalmente no SIPC. O SIPC é algo muito similar ao FGC aqui do Brasil. O SIPC cobre, lá nos Estados Unidos, até 500 mil dólares entre dinheiro e ativos. Dinheiro parado na conta da corretora mais os ativos investidos. Ou até o máximo de 250 mil dólares, se for no caso só de dinheiro. Ou seja, tem que estar regulada, tem que estar autorizada. Mas, também, caso você compre as suas ações, no caso da quebra de uma corretora, você pode pedir a transferência de custódia. Mais um ponto muito importante, as compras fracionadas. Aqui no Brasil, quando nós falamos de compras fracionadas, na verdade, você está comprando a fração de um lote. Então, o mercado normal são lotes de 100 ações e você consegue comprar no fracionado uma única ação. Mas é uma ação inteira que está sob sua guarda, beleza? Você é o titular daquela ação. Nos Estados Unidos, você pode comprar uma fração daquela ação. Sim, o que acontece? A corretora compra a ação inteira. Então, ela é a dona daquela ação. Digamos que ela comprou uma ação da Apple. Então, a corretora é a dona daquela ação da Apple e ela fraciona essa ação entre os seus clientes. Ela pode fazer isso. Isso é o mercado fracionário lá nos Estados Unidos. Então, você pense o seguinte. Caso ocorra a quebra de uma corretora e você tente pedir a transferência de custódia para outra corretora, você pode ter problemas. Porque a titular daquela ação era a corretora e não você. Você tinha apenas uma fração. Você tinha um direito. Então, você pode ter mais dificuldade para conseguir transferir a sua custódia. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, eu prefiro comprar, no mínimo, uma ação inteira e não fracionada. Tá bom? Fica a seu critério. Quis trazer esse ponto porque eu vejo que pouca gente aborda essa questão quando a gente fala de investir lá nos Estados Unidos. Mas concluindo esse ponto, sim, é uma corretora segura. Não há nada que a desqualifique. Beleza? Agora, vamos falar das vantagens. Eu vou comparar a Passfolio com a Ebony, que é uma corretora muito utilizada por brasileiros. O primeiro ponto é a questão da taxa. Taxa para operar, para comprar ou vender ativos lá na Bolsa de Valores. A Passfolio é taxa zero. Ponto. A Ebony, ela também possui um plano taxa zero, mas com um pacote limitado mensal de até 10 ordens, seja de compra ou de venda. Depois disso, se você ultrapassar esse limite, você vai ser cobrado entre 1 dólar até 8 dólares e 60 centavos, dependendo do volume da sua operação. Então, pondere. A segunda questão é a questão de língua. Ambas as corretoras já possuem suporte, já possuem acesso, tudo em português. Isso facilita muito a vida dos brasileiros. Câmbio integrado por TED. Ambas possuem. Você faz um TED, você transfere da sua conta bancária para uma conta deles e o câmbio já é feito automaticamente. Isso, eles possuem essa opção. A Passfolio ainda tem uma outra vantagem que eu marquei aqui para quem gosta de operar criptomoedas, que eles também fazem esse tipo de operação. Relatório auxiliar de imposto de renda. Antigamente, isso era uma vantagem só da Ebony. Agora, a Passfolio também disponibiliza os relatórios auxiliares para que você possa fazer as suas declarações. Agora, um ponto que me chamou a atenção foi o seguinte. O spread cambial. O spread cambial é a taxa que a corretora irá cobrar sobre o envio ou o recebimento de dólares, da conversão de real para dólar, vice-versa. A Passfolio está cobrando 1,2% mais IOF. A Avenue está cobrando 1,8% se o câmbio for para o dia seguinte ou 2,25% se o câmbio for para o mesmo dia. Mas existe também a opção de você fazer por fora o envio de dólar, por exemplo, por um remessa online. Só que, olha só. Na Passfolio, se você fizer via um serviço externo, eles não irão te cobrar o depósito, mas eles irão te cobrar a retirada, 35 dólares. A Avenue, a mesma coisa. Eles não irão te cobrar o depósito, também irão te cobrar 35 dólares no resgate. Mas, eles deixam claro no site deles o seguinte. Se você fizer esses depósitos ou retiradas por fora, você não terá os relatórios do imposto de renda habilitado. Por quê? E o último ponto que eu marquei aqui é a questão da plataforma web. A Avenue, além do aplicativo, eles possuem sim um portal web que você consegue acessar via seu computador. A Passfolio ainda não possui, está em caráter de teste. Eu já estou com acesso à plataforma web deles, mas, assim, está bastante crua ainda as funcionalidades. Então, não estou considerando que a Passfolio ainda não dispõe. Mas, sabemos que isso está vindo num futuro muito recente. E agora, respondendo. Vale ou não vale a pena a Passfolio? O que eu marquei aqui? Se for questão de custo, sim, vale muito a pena por ser taxa zero, por ter um spread mais barato se comparado a outras corretoras. Se você busca facilidade, a Avenue ainda pode ser a melhor opção, principalmente pela parte do portal web deles. Agora, se você quer corretoras mais tradicionais, que operam há mais tempo no mercado, nem uma das duas, nem a Avenue, nem a Passfolio, que ambas são de 2018. Aí, você vai ter que buscar por uma outra corretora mais antiga, certo? No fim, é você que decide o que é melhor para você. E para abrir uma conta na Passfolio, é muito simples. Eu vou deixar o link aqui abaixo, mas você irá simplesmente baixar o aplicativo no seu celular e irá seguir passo a passo e enviar os documentos necessários. Eles vão criar uma conta para você e depois você vai ter toda a instrução dentro do próprio aplicativo de como fazer a transferência de dinheiro e depois comprar ou vender suas ações lá no mercado americano. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-lo, que eu tenha conseguido agregar conhecimento e que eu tenha sido merecedor daquele seu like, daquele seu compartilhamento. Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho